Olá querido amigo, querido membro da nossa igreja, eu sei que você está ansioso para saber as novidades dessa semana, mas antes, já sabe né Loyola, roda a vinheta! A nossa igreja tem mais de 70 ministérios e talvez você não deva ter ouvido falar do Ministério GER, eles são responsáveis por gerenciar todos os cadastros dos membros da nossa igreja. Na próxima matéria você vai conferir um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Ah, e tem mais! Nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o pessoal da plataforma lá de São Paulo do Seven Me. Confere aí! A secretaria da nossa igreja atua em diferentes áreas e uma delas é o Ministério GER. O Ministério GER, ele é um grupo especial de revisão, ele atua em conjunto com a Secretaria Eclesiástica e nós temos por função e objetivo armazenar, gerenciar e proteger as informações pessoais dos nossos membros. A igreja tem cadastrado hoje no sistema mais de 2.300 membros, mas é preciso manter todas as informações atualizadas e com o sancionamento da Lei Geral de Proteção de Dados, o trabalho delas se tornou ainda mais relevante. Então a responsabilidade de cada membro é dar o aceite através do e-mail que irá receber ou pelo WhatsApp ou pelo Seven Me. Que pode ser feito pelo link enviado por e-mail ou pelo aplicativo do Seven Me. O sistema do Grupo Especial de Revisão está ligado diretamente com o aplicativo do Seven Me. Então, a partir do momento em que você deixa seus dados atualizados, automaticamente ele fica atualizado, vinculado já à nossa Secretaria. No Seven Me você vai encontrar links para meditações, livros e e-books da CPB, tudo de forma gratuita. Além de contar com meditações do pôr do sol, sites de notícias e canais de entretenimento das principais plataformas oficiais da Igreja Adventista no Brasil. No Seven Me você pode se matricular na maior escola mundial, a Escola Sabatina. E os professores podem fazer os apontamentos de comunhão, relacionamento e lição, além de estabelecer metas de estudo da lição da sua Escola Sabatina. E aí, ainda não tem o aplicativo Seven Me? Então, baixe o aplicativo nas principais lojas da Apple e da Google. Até mais pessoal! Bom, agora você não tem mais desculpa para não baixar no seu celular o aplicativo Seven Me, não é verdade? E já que a gente está falando de ministérios, o Rebeca organizou uma celebração no último final de semana, com convidados especiais e com fortes emoções. Dá uma olhada! Para celebrar os dez anos do Ministério Rebeca, a equipe preparou um culto de gratidão que ocorreu domingo, 18 de outubro. Alguns convidados que marcaram a trajetória do Ministério se fizeram presentes através da tela, como os pastores Fernando Iglesias, BJ, Paulo Bravo e o músico Douglas Lira. Para a líder das Rebecas, a emoção foi grande e o aprendizado mais ainda. Eu acho que, em primeiro lugar, crescimento em todos os aspectos, sabe? Como líder, como cristã, como mãe, como amiga. Porque você precisa o tempo todo estar se reinventando no Ministério para você coordenar tantas pessoas e alcançar muitas meninas. Acaba que isso é um desafio que a gente enfrenta. Então, você tem que parar, refletir, mudar algumas coisas e isso te gera muito crescimento. E a outra palavra que eu falaria é vitória, né? Porque eu venci medos, eu venci algumas inseguranças, eu venci coisas que falavam que outro ministério é um ministério novo, né? Que não fosse o ministério que a igreja tem, não ia vingar, né? E a gente foi com muito esforço, com a ajuda de um do outro, de um de outro. A gente foi crescendo, foi mostrando que era possível. Então, a gente venceu, né? E você sabe o porquê do nome Rebeca? Essa é uma grande personagem da Bíblia e ela foi uma mulher que se submeteu à vontade de Deus, uma moça que se submeteu à vontade de Deus. As atividades são as mais variadas e criativas. Tem festas temáticas, noite do filme, The Voice Rebeca, Masterchef Rebeca, acampamentos, arte e cidadania, várias coisas divertidas e coisas para ajudar o próximo também. O trabalho resultou em vários frutos. Líderes no Brasil e até no exterior fundaram o ministério Rebeca em suas igrejas. Mas a maior recompensa é ver o impacto do trabalho na vida das meninas. Foi no ministério Rebeca que eu descobri que eu adoro ajudar o próximo e que eu descobri que a gente, quando sai da nossa zona de conforto, é que a gente é mais abençoado, né? Foram inúmeras vezes que a gente foi para o parque entregar água para as pessoas ou que a gente fez alguma coisa inusitada, mas que realmente foram coisas que ganharam o meu coração. E eu acho que uma das coisas que o ministério plantou no meu coração foi o desejo de ser missionária, que é algo que eu levo até hoje. Toda oportunidade que eu tenho eu estou em alguma missão ajudando alguém e com certeza isso vem uma porcentagem muito grande do ministério. Então eu só tenho a agradecer. É realmente muito lindo o trabalho que o ministério Rebeca faz. E aí fica a dica para você que é mãe de menina, para envolver a sua pequena nas atividades da igreja. E eu confesso para vocês que eu sempre quis ter um ministério assim para me envolver enquanto eu era menina, viu? Eu tenho certeza que eu seria uma mocinha muito mais ajuizada se tivesse um ministério como esse na minha época, né, Loyola? Hum, Beloto, acho que isso não é desculpa não, viu? Bom, depois de me desmascararem aqui ao vivo, eu encerro esse Central News. Um abraço grande e até a próxima. Vamos lá e vamos! Que tal? Tu é do... sabe? A Sonete, gente. Sonete, a mãe do... 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 do Caveirinha. Tô brincando, aquela é a Salete. Olha para mim... Eu não lembro a letra. Roda a vinheta. A nossa igreja tem mais de 70 ministérios. Desculpa. Imagina, se eu tivesse no Ministério Rebeca na minha época, eu teria sido uma princesa. Obrigado. Um spoiler aí pra você. Obrigado. Comi! Por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformada. Obrigado. Não. 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 Tá. Obrigado.